Este homem, que não vamos identificar, ficou indignado com os maus tratos e relatou à nossa equipe a situação em que os trabalhadores estão vivendo na fazenda. Dormindo no chão, casa bagunçada, o terreiro todo sujo, matagal, esses dias eu ia taxar a cobra lá. Há 15 dias morando na fazenda, de acordo com os trabalhadores Cláudia e Aristides, tudo que foi conversado e negociado na cidade de origem não foi cumprido aqui em Poços de Caldas. Praticamente tudo que ele falou não deu certo, a moradia não é boa, nós chegou e nós ficou dois dias sem tomar banho, não tinha chuveiro, não tinha colchão suficiente para nós dormir, tinha alguns trapos de colchão, uma coisa antiga, não dava para dormir naquilo. As condições de moradia são totalmente precárias. Nem a alimentação os trabalhadores tiveram quando chegaram. Para comer, tiveram que comprar fiado e ainda estão devendo. Quando nós chegou aqui não teve janta para nós, nós só foi com medo do partido no outro dia, que nós foi para a cidade fazer compra, nós pagou do bolso nosso para ir lá no comércio fazer a compra, aí nós fizeram a compra, foi depois que nós chegou, nós foi fazer já à noite, nós foi fazer almoço para servir de almoço e janta. Eles ainda descontaram 120 da passagem nossa, nós ficou sem poder pagar o amazém porque nós não podemos ficar sem dinheiro nenhum no alojamento, porque nós não sabemos o que acontece com nós, se nós doenças tudo é por conta nossa, se nós precisamos de um remédio é por conta nossa, tudo que nós precisamos é por conta nossa. Neste mês o Ministério do Trabalho recebeu uma denúncia de que 30 trabalhadores que vieram da cidade de Berilo, no norte de Minas, estariam recebendo maus tratos nesta fazenda que fica entre Poços de Caldas e Palmeiral. Recebida a denúncia, a gente agenda um dia e hora, porque tudo isso se dirige até a fazenda para verificar a denúncia, até mesmo se ela é procedente ou não, e também fazer o levantamento, sobretudo as condições de alojamento. Para ajudar os trabalhadores nas negociações, representantes da Cult Central Única dos Trabalhadores elaboraram um relatório de irregularidades e maus tratos sofridos pelos trabalhadores. Eles também estiveram na fazenda e puderam constatar que as condições que os 30 trabalhadores estão vivendo é precária e desumana. Primeiramente a gente viu uma situação de alojamento precário, né? Trabalhadores com 4, 5 multijões dentro de uma cozinha, daí correndo risco de um acidente grande, começamos a conversar com os trabalhadores e vimos que tinha outras irregularidades, como a falta de registro, pelo que eles colocaram para nós, a retenção dos documentos pessoais, RG, CPF e carteira de trabalho, o não fornecimento de equipamento de proteção, a pressão sofrida pelo gato, pelo aliciador de mão de obra, no Vale de Aquitinhonha, e ao mesmo instante, as condições de trabalho no local, na lavoura, onde o trabalhador tinha que fazer dois trabalhos, primeiro capinar para depois apanhar. Então, na verdade, com a produção baixa, porque tinha que fazer dois serviços. Representantes do Ministério do Trabalho também estiveram na fazenda apurando os fatos. Havendo irregularidades, normalmente são lavrados autos de infração, que podem ser convertidos em multa. E, dependendo da gravidade, pode caracterizar até um trabalho degradante ou análogo à escrava. Mas isso a gente só tem como verificar depois de se fazer o levantamento na propriedade. Agora, o que eles mais desejam é resolver a situação e voltar para a cidade de origem. Depende do acordo dele, que se ele fazer uma boa proposta com nós, um bom acordo com nós, de pagar o tempinho que nós já temos aqui, e devolver o dinheiro que nós gastamos na estrada, a passagem que ele cobrou de nós, e nós pagou, e o supermercado nós der a 218, e dar o carro, fazer uma proposta com nós aí, nós estamos prontos para conversar com ele, levando lá e põe lá onde ele pegou, lá em Berilho. Porque todo mundo que está aqui, praticamente, é da cidade de Berilho.